Fala família, mais um top 5 que vocês tanto amam aqui no canal, dessa vez sugerido por um inscrito que é o Elton Aguiar. Ele inventou essa que vocês viram aí no título que é top 5 motos moscas brancas vesgas e mancas aqui do canal. E aí vamos aproveitar aqui que eu vou deixar a minha opinião e vocês, claro, vão deixar a opinião de vocês aqui nos comentários. E eu acho que esse top 5 aqui vai ser bem amplo, pelo seguinte, não só da minha parte, mas com certeza vai terminar aí com vocês colocando aqui nos comentários o top 5 de vocês. Moscas brancas, vesgas e mancas, as motocicletas. E aí vamos falar de motos do Brasil, tá pessoal? Não vamos falar moto do mundo porque aí o bicho pega, não dá. Então vamos falar de motocicletas, moscas brancas aqui no Brasil. E aí o que eu vou compreender de mosca branca? Mosca branca são aquelas motos que a gente, podem ser motos mais recentes com motos lá de trás, que eu vou dar alguns exemplos aqui, mas que são motos muito difíceis de se encontrar em bom estado de funcionamento ou em excelente estado ou até mesmo originais, que é o que eu prefiro, né? As motocicletas originais, no seu estado aí original, tanto visual, né? Da parte de design quanto da parte mecânica, sem nenhum tipo de gambiarra, adaptação, retífica, etc. Mas antes de começar, eu gostaria de convidá-los a participar das rifas do canal, tá aqui em cima. E também de me seguir lá no Instagram, tá? Arroba Chico Sepúlveda. Lá no Instagram, eu sempre tô colocando aqui as tretas do canal, os comentários, a galera que fica mais nervosa, os mais sensíveis. E também as promoções dos meus queridos patrocinadores. Aproveita porque tem muita promoção. Como eu disse, vai baixar preço de muita coisa, tem muita promoção. Alguns dos meus patrocinadores já estão em promoção, tá? Já estão fazendo promoção. Então aproveita, vai lá e dá uma olhada. Você que tem motocicleta, você que quer comprar uma moto, você que quer colocar um acessório na tua moto, quer comprar um EPI. Então todos, tem tudo que eu até tive de patrocinador pra isso, até pra seguro também. Então vai lá, todos eles estão aí praticando promoção e a boa prática aí do mercado, principalmente nesse momento de dificuldade de todos nós, tá bom? Vamos lá? Em quinto lugar, uma moto icônica. Eu vou falar aí um conjunto de motos, né? Porque eu vou falar de um modelo em específico, mas aí vai até um pouquinho mais à frente. E essa moto é a CG 125 Bolinha. A famosa CG Bolinha 125, varetada, moto que é um tanquezinho de guerra. E aí lembrando que essa moto foi lançada lá em 1976, galera, com 11 cavalos. Motinha que vinha aí na época com a proposta, e aí só dando aqui uma ideia da ficha técnica, 11 cavalos a 9 mil RPM, e ela propunha, ela tinha uma proposta de 50 quilômetros por litro, consumo dela. E o preço na época, em 1976, foi um preço bastante agressivo pra uma motocicleta com essa proposta, que era metade do valor do carro mais popular da época. E nada mais, nada menos que o Rei Pelé era o garoto propaganda da CG Bolinha. E aí, galera, realmente essa moto, ela entrou no mercado, a Honda se estabeleceu. O mérito é da Honda, assim, de ter acreditado no país. A gente brinca aqui chamando de asa de frango, que é a asa de frango mesmo. Mas a gente também sabe, aí eu digo a gente, todos nós sabemos do valor da Honda. De ter se estabelecido aqui no mercado, de ter trazido uma indústria, uma fábrica. Claro que também tinha seus benefícios, né? Ficou aí muitos anos aí vendendo moto há tempos, aí à frente, enfim. E também aproveitou muita coisa pra poder se expandir. Mas, claro, se expandiu porque acreditou no mercado. Então, tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Mas vamos falar da CG Bolinha. Essa motocicleta, como eu tinha falado, motores varetados, que é o motor da 125, eu já falei num vídeo lá, eu não lembro se foi top 5, foi algum top 5 que eu falei, e citei que o motor varetado 150, eu me equivoquei, tá, pessoal? Eu quis dizer o 125 mesmo. Não foi fabricado o motor varetado da CG, de 150 cilindradas. Então, só pra deixar claro, eu já tinha feito meia culpa lá depois do vídeo, lá nos comentários. Mas muita gente dizendo que eu não entendo nada, porque eu falei isso, eu não posso nem errar, né? Mas é bom, é bom porque o sarrafo aumenta e aí as pessoas exigem mais de mim, é isso mesmo. Então, motor varetado, muito robusto, e aí motores varetados, eles prezam mais torque e menos velocidade final. E era bem essa proposta que a CG Bolinha tinha, uma moto urbana, uma moto aí que não tinha pretensões de viagens longas, era pra usar na cidade mesmo, e o foco era economia, 50 km por litro, e fazia mesmo, tá? E por mais que hoje as CGs injetadas não consigam alcançar, eu vou dizer por que elas não conseguem. Porque a gasolina, e mesmo ela sendo carburada, tá? A CG Bolinha. E por que que elas não alcançam as motos de hoje? Porque naquela época a gasolina era pura, era muito mais pura do que a gasolina de hoje. Então, naquela época você conseguia ter uma autonomia muito maior, alcançar uma economia e autonomia maior nas motocicletas, nos carros, exatamente pela pureza da gasolina. Hoje a gente tem uma gasolina péssima, eu sei que tem gente que defende, mas a gasolina da gente hoje tá muito misturada, não tem aquela qualidade lá dos anos 70, 80. Enfim, se bem que anos 80 entrou também uma CG, galera, bem estranha. Ela é a CG Álcool. Foi em mil, acho que em 1984, eu não me recordo. Vou colocar a foto aí pra vocês verem. A moto que não deu muito certo não, mas era a moto Álcool. Mas enfim, aqui em quinto lugar, uma mosca branca, que é a CG Bolinha 1976, a 1978, né? Essas duas aí, que são as clássicas. Muito difícil de achar, galera. É uma moto muito difícil. Eu sei que o Mário Sete Galo tem uma CG Bolinha 78, eu acho. Com motor original, tá? Então assistam lá o canal do Mário, porque ele tem uma CG Bolinha 78 original, originalzinha, originalíssima. E o que eu acho hoje difícil, por tratar de uma moto antiga e mosca branca, vez guimanca, porque é muito difícil você achar uma 100% original. 100% original, com motor original, com todas as peças originais. E lembrando, quando você acha uma moto dessa, a moto era tão bem construída, que você acha ainda à venda, tá? Você acha entre 10 mil reais, mínimo 10 mil reais uma moto mosca branca dessas, tá? Mínimo 10 paus. E aí, você vê que os cromos estão muito preservados ainda. Dá pra achar ainda, mas é mosca branca, vesga e manca. CG Bolinha 76, 78. É um clássico. Quem tem, tem ouro. Em quarto lugar, uma moto que eu acho um clássico, uma das motos mais bonitas lançadas no mercado brasileiro, que é o Hornet Town, Honda Hornet 600. Aquela primeira carburada. A moto é um espetáculo, design maravilhoso. Farol redondo, como toda moto tem que ter. Eu adoro moto com farol redondo. Moto com cara de moto. Aquele escapamento mais alto. Galera, essa moto é, sem dúvida, uma das motos mais bonitas que eu já vi. Um design clássico misturado com algo contemporâneo também. Uma moto 600 cilindradas. Fez o sonho e a cabeça de muitos jovens da época. E aí, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dela. Ela foi lançada em 2004. Essa versão em específico foi lançada em 2004 e ficou, nessa versão que eu acho linda, é a mais bonita de todas, ficou quatro anos. Ficou até 2008. E aí, ela tem um motor de quatro cilindros de 599 centímetros cúbicos, capaz de gerar aí 96,5 cavalos. 96,5 cavalos de potência a 12.000 RPM. Bem girador o motor. E, olha só o torque como é massa, 6,43 quilos de torque a 9.500. Um motor girador, mas com muito torque. Uma motocicleta, galera, essa versão que eu estou falando em específico, vendida até 2008. E aí, já em 2008, 2009, nessa transição, eles lançaram já o modelo mais contemporâneo da Hornet, como a gente viu, até 2014. Ficou de 2008 até 2014, que aí a CB650F entrou no lugar. E eu não gosto muito dessa versão 2009, né? Até 2014. Eu, particularmente, não gosto. Não vejo nada demais, mas eu senti muito quando saiu a versão clássica do Hornetão, né? E aí, galera, por que que eu acho que é uma mosca branca vesguimanca? É muito difícil hoje você achar um Hornetão desse aí, o clássico, tá? Carburado. Não estou falando da versão já modificada com facelift. Essa versão carburada é muito difícil você achar em excelente estado. Porque a galera deu tanto cacete nessa moto, deu tanto pau, mas fez tanto racha nessa moto. Que é muito difícil você achar uma moto dessa, pelo menos com um motor usável, legal, né? Uma moto dessa clássica, a 2004. Tudo bem, dá pra achar, por isso mesmo que é uma mosca branca. Você vai achar aí uma Hornet com algum detalhe, né? Ou seja, alguma gambiarra, ou motor que já foi feito alguma retífica. E lembrando, esse motor, quando faz retífica, é barril dobrado, tá? O motor, quando dá pau, tem que trocar tudo. E é caro, tá? Então, é muito difícil você achar uma Hornet 600 da clássica, carburada, em excelente estado. Quando você acha, já é um objeto de coleção. Você que tem uma Hornet que está... Por exemplo, se você tiver... Vai, coloca aqui nos comentários, se você tem mesmo uma Hornet 600 de 2004 a 2008. Daquela com farol redondo, escapamento mais alto, aquela mais bonita e carburada, claro. Cara, se você tem desde zero, coloca aqui nos comentários, porque você tem uma mosca branca. E se você tem uma Hornet daquelas, e ainda está com o motor perfeito, sem fumar, sem dar problema, sem dar retífica. Então, você tem uma Hornet, um Hornetão, que é uma mosca branca, e se tiver com um motor legal, é vesga e manca. Muito difícil achar hoje uma Hornet dessa com um excelente estado. Se acha, é cara pra caramba. Quem tem ou já teve, sabe do que eu estou falando. Uma das motos mais bonitas e mais interessantes que o mercado já ofereceu aqui pra gente. Pois é, pessoal, esse Top 5 não tem pra ninguém, é asa de frango na cabeça. E, em terceiro lugar, eu não podia deixar de falar de outra asa de frango. Essa já fez muito a minha cabeça na época, eu não tive condição na época pra ter. É a Honda XR250 Tornado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa moto icônica, e que hoje se tornou uma mosca branca, exatamente pelo fato de ser uma moto off-road, uma moto trail, uma moto que tinha essa proposta também off-road, né? Mas uma moto que foi muito usada no meio urbano, uma moto trail, e que compartilhava com a mesma mecânica da CBX 250 Twister. E aí, vamos lá. Essa motocicleta, ela tinha... Tem, né? Porque ainda tem algumas por aí. Ela foi fabricada entre 2001 e 2008, motor DOHC, monocilíndrico de quatro tempos, arrefecido a ar, né? Arrefecimento a óleo, carburada, com potência máxima de 23,3 cavalos a 7.500 RPM, e o torque máximo de 2,42 kgfm a 6.000 RPM. É uma moto muito equilibrada, uma moto muito interessante também pra quem queria botar no off-road. E aí vem a questão da mosca branca. Era uma moto que foi muito surrada, muito surrada mesmo. E aí, com o tempo, galera, a moto saiu de linha em 2008, a gente tá em 2020. Mesmo assim, mesmo ela tendo sido muito vendida, é muito difícil você achar hoje uma Tornado em excelente estado. Por mais que eu receba muitas perguntas de vocês me pedindo a opinião de uma moto trail até um valor X. E aí, quando eu penso, poxa, nesse valor dá pra entrar uma Tornado. Eu sempre penso nisso, né? Um valor, vamos lá, 8 mil reais, às vezes até 5 mil reais, entre 5 e 8 mil reais, sendo que 8 é muito caro. Mas vamos lá, 5 mil reais. Eu sempre penso assim, quando eu preciso de uma moto trail forte, 250 cilindradas, eu penso, poxa, Tornado, cara. Dá pra pegar uma Lander também, mas aí a Lander é mais cara. Mas uma Tornado, a 5 mil reais você consegue pegar uma Tornado. Mas aí, quando eu penso, cara, tem que ser uma mosca branca. Porque Tornado, a galera escalifou demais essa moto. Botou no off-road, fez muito off-road com essa moto. E o pessoal que também usou na cidade, surrou demais essa moto. Usou e surrou e não cuidou. Infelizmente, e por incrível que pareça, vendeu, essa moto vendeu bastante, mas hoje você encontra muito mais Twister 250, que vendeu mais, claro, do que a Tornado. Eu lembro que na época a Tornado era mais cara, Twister vendeu muito mais. E é muito mais fácil hoje você achar Twister 250 do que Tornado. Quando você encontra uma Tornado, galera, muito difícil achá-la original. Você sempre vê a moto com alguma peça ou com alguma adaptação. Algumas pessoas fazem adaptação de freio a disco. Eu, particularmente, não gosto dessas adaptações. Para alguns pode até ser interessante, mas eu prefiro a moto original. E aí, se a gente conseguir, se você conseguir uma Tornado zerada, original, toda bonitinha, nessa faixa de preço, é mosca branca, galera. É uma moto excelente, uma moto que não quebra, um motor durável. Inclusive, esse motor serviu como base, o bloco do motor e algumas outras, algumas questões da arquitetura desse motor, foi utilizada como base para o modelo que substituiu a Tornado, que foi a XRE. E aí, deu o que deu. O projeto deu o problema, que vocês sabem, que vocês já conhecem. E aí, infelizmente, tiraram a Tornado de linha. Sendo que muitas pessoas hoje ainda clamam pelo retorno da Tornado, que ainda é vendida no nosso país vizinho, aqui na Argentina. Vai saber por que a Honda faz isso. A Honda, ao invés de deixar essa moto em produção, como o Picolé Chuchu fez, lançou a Teneré, e manteve a linha de produção paralela da Lander, que é a versão Trail, pura, né? Puro sangue, Trail. E deixou uma versão mais bem acabada, uma versão que dá para você ter uma autonomia maior, que é a Teneré. Eu não entendo por que a Honda não manteve isso, mantendo a Tornado, que é uma moto, e colocando injeção eletrônica, mas mantendo a produção da Tornado, porque é uma moto mais simplificada, uma moto que poderia atender a pessoas que moram na zona rural, pessoas que precisam enfrentar um terreno mais acidentado, e aí obrigaram as pessoas a comprar, a consumir uma XRE, que veio substituir dois modelos, que era a Tornado 250, e a Falcon 400. E aí, a proposta, a ideia da XRE é até interessante, mas galera, tirar a Tornado foi um tiro no pé da Honda, na minha opinião. mesmo aí, a moto sendo vendida lá na Argentina, muitas pessoas ainda tendo a esperança de que essa moto venha para cá, para o Brasil ainda, acho muito difícil, tá pessoal, muito difícil, a Honda renascer essa moto, não vejo mais motivo, mas, é uma mosca branca, e se você achar aquela Tornado zerada, e eu tenho certeza que vai ter muito proprietário aí, de Tornado, que tem desde zero, deixe aqui nos comentários, é uma mosca branca, se tiver toda original e bonitinha, é vez guimanca. Em segundo lugar, uma das motos que eu sou apaixonado, eu amo essa motocicleta, e, tenho um sonho de ter um dia, não sei se eu vou conseguir realizar, porque ela já está num valor muito acima do que eu pagaria, mas, é uma moto clássica, é linda, e já, já sonhei muito com essa moto, que é a, e aí eu não posso deixar de negar, porque esse, esse top five é da asa de frango, asa de frango, Honda CB 1300 Super 4, galera, essa moto é um sonho, é linda, absolutamente, uma das, uma das motos mais bonitas que eu já vi na minha vida, eu já vi mesmo, só nunca consegui rodar em uma, mas já vi pessoalmente algumas vezes, já quase comprei, mas eu achava o preço muito absurdo na época, e hoje eu também acho, galera, só para vocês terem ideia, uma moto dessa, uma Super 4, CB 1300, a galera está vendendo, até tem versões aí que a galera coloca, ABS, na versão ABS que foi lançada, por 30 paus, tem gente vendendo entre 25 e 30 mil reais, para vocês entenderem a qualidade dessa motocicleta, e essa motocicleta, ela não vendeu tanto porque ela era muito cara, mas ela tinha uma potência absurda, uma naked, com cara de moto de verdade, ela tinha alguns traços que faziam referência a CB450DX, a Rabeta principalmente, e era uma moto que tinha amortecedores a gás, galera, duplos, aqueles amortecedores duplos, fazendo menção aos clássicos da Honda dos anos 70, dos anos 80, e lembrando, esse amortecedor a gás, que é um sistema Shock Unity, que ele tinha 5 regulagens na pré-carga, ela tinha 111 cavalos, sendo que a versão anterior tinha 115 cavalos, 115 cavalos, de potência a 7.750, uma moto muito louca, torque máximo de 11,6 kg, a 6.000 RPM, motor de 1.284 cm³, 4 cilindros, né? Essa moto, ela tinha um painel lindo, belíssimo, misto, do jeito que eu gosto, é um painel, um RPM, e um velocímetro, com alguns detalhes, tinha um detalhe digital, as luzes espia, mas é um painel magnífico, lindo, o conjunto dessa motocicleta, tanque, escapamento, nobre, uma motocicleta que até hoje, quem tem, sabe que não vai ter problema dos cromos, ou dos retrovisores, ou de pintura, ou de detalhe, de acabamento, a CB 1300 Super 4, ela fez a cabeça de muita gente da minha época que gosta desse tipo de moto, né? Que é uma moto muito torcuda, tanto que eu sempre prezei por essas motos mais torcudas, tipo a Bandit, eu tinha uma Bandit 1200, mas era mais acessível do que a Super 4, então, na época que eu peguei a Bandidona, eu queria, na realidade, pegar uma CB 1300, esse era o meu sonho, mas como era muito caro, era 8 mil mais caro do que uma Bandit, hoje, quem tem uma CB 1300 Super 4, vende caro, é muito difícil você achar aí a venda, e também tem que ter a atenção, porque são motos quatro cilindros, motos quatro cilindros, você tem que ter muita atenção na hora da compra de seminovas, porque a gente não sabe a procedência, e o que esse cara fez, o que esse proprietário anterior fez, que tipo de malvadeza ele fez, e é mosca branca, é uma moto belíssima, uma moto que saiu de linha, deixou muita saudade, a Honda lançou recentemente aí uma 900, fazendo menção às motos dos anos 70, e que quem sabe aí, e na mesma pegada, mas quem sabe aí a gente consegue voltar aí, mais pra frente, voltar com o design na retro, e a gente ter aí boas surpresas, como a gente teve aí no início dos anos 2000, com a CB 1300 Super 4, essa aí é mosca branca. Em primeiríssimo lugar, uma moto que essa é difícil de achar, e quando se acha, o valor é um absurdo, é louco, é a Yamaha XV 250 Virago, a Viraguinho, e aí eu sei que tem alguns inscritos meus que tem essa motocicleta, e que não abrem mão dessa moto, que é uma mosca branca, lembrando, porque ela está no primeiro lugar, no topo, primeiro de tudo, a gente está com o mercado de motos custom extremamente estrangulado, a gente não tem mais moto custom saindo, a não ser a Vulcan 650, e as Highlight Davidson, e fora as custom de baixa cilindrada, mas não é o caso, e aí quando a gente pensa numa moto de média, baixa cilindrada, que são 250 cilindradas, mas nessa faixa, nessa categoria de baixa cilindrada, que são as 200 cilindradas, 250, 300 cilindradas, não tem galera, não tem, não acha, e moto com essa estrutura mecânica confiável, a moto que tem lá seus problemas, tem as suas características e problemas que vem junto, mas é um motor extremamente confiável, é um projeto muito feliz da Yamaha, que inclusive vendeu esse projeto para algumas marcas, a exemplo, da Kansas, a Dafra Kansas 250, é o mesmo projeto, o mesmíssimo projeto da Viraguinho, então hoje quem estiver procurando a Viraguinho, que é difícil de achar, e quando acha, custa 9 mil reais, às vezes 10, então procuram a Kansas 250, que é o mesmo projeto, é o mesmo motor, a mesma coisa que a Yamaha vendeu para algumas empresas, para alguns fabricantes, esse projeto que é um projeto vitorioso, vamos falar aqui alguns detalhes técnicos aqui, alguns specs aqui, potência máxima de 21 cavalos a 8 mil RPM, torque máximo de 2.1 kgf a 6.500 RPM, torque legal, câmbio de 5 marchas, carburador Mikuni, capacidade do tanque de 9 litros, pouquinho, bem pouco, peso seco de 139 kg, uma moto leve, não é tão pesada assim para uma custom, e aí essa moto ela foi vendida aqui no Brasil entre 95 e 2002, sendo que lá fora ela continua a ser vendida como V-Star, bem interessante, e eu lembro que na época ela também, ela tinha um embate aí, direto nessa fase, entre 95 e 2002, ela brigava diretamente com a Suzuki Intruder 250, que eu já não achava tão bonita assim, eu nunca achei a Intruder 250 bonita, mas o motor confiável, foi uma época de ouro, galera, entre 95 e 2002, a gente teve uma época de ouro, das clássicas, das custom, era uma briga boa, então você tinha a moto custom de tudo, com até tipo de cilindrada, de baixa cilindrada, de média, de alta, e era muito interessante o nosso mercado, claro que na época era caro pra caramba, e quem tem uma Virago 250 sabe do valor dessa moto, voltando, hoje, quem tem uma Virago 100% operacional, toda bonitinha, lembrando, a moto dessa quebra muito pouco, quando bem, quando feita a manutenção preventiva, ela praticamente não quebra, você pode fazer todas as manutenções direitinho, ela não vai te deixar na mão, e aí, todos os projetos também que eu digo, inclusive da Kansas 250, claro que algumas peças da Kansas não são iguais, peças de composição do conjunto da moto, tá, diferente da Yamaha Virago 250, bem diferente, tá, a gente tá falando de Dafra, e aí, aqui eu tô colocando a Viraguinho mesmo, a original, então é uma moto que tem um acabamento muito bom, quem tem sabe do que eu tô falando, os cromos, os piscas, e tinha algumas peças compartilhadas com algumas motos da época, galera, é uma moto que vale a pena quem tem, manter, e quem tiver grana, porque é cara, tá, muita gente me fala, poxa Tio Chico, uma moto custom aí de 250 cilindradas, difícil, quem tem um intrudo a 250 não vende, ou é muito difícil você achar uma em excelente estado, as muitas que tem estão muito maltratadas, muito judiadas, tem algum problema crônico, por uma manutenção deficiente, e as que estão em excelente estado, custam entre 9 e 10 mil reais, só pra vocês terem ideia do valor dessa moto, o valor mesmo, uma Virago 535, você acha entre 10 e 15 mil reais, vocês entenderam? Tem gente aí vendendo Virago 250 pelo preço de uma 535, que é a sua irmã mais velha, então é uma moto aí que se mantém aí com muitos proprietários ainda utilizando essa moto, eu sei que eu tenho inscrito aqui que eu acho que é o Cirano, ele tem uma Virago 250, ele vai dar o relato dele aqui, e é isso aí pessoal, você que tem uma Viraguinho, deixa aqui teu relato, você que já teve algumas dessas motocicletas que eu citei, deixa aqui o teu relato, deixa aqui sua experiência com essas moscas brancas, vesgas e mancas, e aí eu vou pedir mais uma coisa pra você, meu inscrito e minha inscrita, deixa aqui, faz o seu top 5, eu sei que isso aqui vai dar pano pra manga, todo mundo vai ter um top 5 de mosca branca, e aí eu começo com esse top 5, e esse top 5 segue aí com vocês, vocês colocando aqui, mas coloca mesmo, pra gente poder compartilhar essas ideias, porque eu sei que tem muita moto aí que é mosca branca, e eu sei que vocês vão ajudar cada vez mais, pra gente poder dar risada, se divertir, e até quem sabe eu fazer aí um top 5 mosca branca 2, tá bom? deixe aqui nos comentários a sua lista, top 5 mosca branca, vesga e manca, tá bom? E um beijo pra vocês, se inscreva aqui no canal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha, tá? Todo mundo deixa o joinha aí, vamos fazer a relevância desse vídeo, deixando o joinha. Se você gosta do meu trabalho, quer continuar me apoiando, seja membro do canal, clica nesse botãozinho aqui embaixo, seja membro, tá bom? Um beijo pra você, e até amanhã, valeu. Tchau.